Ali, abre o portão pro grande Alizinho, ali, 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 que obessa, vai! Ah, a boneca comissada, com parinha de Godeio, WM Godo, o show de baixo pra cima, nos oito, por favor, Alizinho! Luciliano de Oliveira! Ah, mais uma missão concluída, Guique Moraes de Peru! É, mais uma missão concluída no Macedônia, onde eu enxoro em nome de cerveja em pele, uma cerveja por um malte. Olha o cavalo na peiteira, tenta puxar o portão, ele defende pra trás, mostra a experiência. O bicampeão de Jaguariúna, bicampeão de Barretos, bicampeão de Colorado, tricampeão de Americana, aguardando nota!